Oi, gatos e gatas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Jair e esse é mais um vídeo no canal! Gente, estamos em clima de Copa, já no finalzinho da Copa e eu vim trazer umas inspirações de maquiagem, né? Pra você aí, torcer pro Brasil. Sim, meu amor! Então, é isso, vou fazer a maquiagem, eu tô aqui no meu quarto, o ar tá ligado, então esse barulho aí, que talvez o silêncio vá destacar mais, é o ar que tá ligado. E se vocês não viram um bebê, é meu filho, tá? Não se esqueça que eu sou mãe e eu tenho que cuidar da minha cria, né, gente? Se não, fiz pra largar e ir com a moral, né? E é isso, esse já é... Já disse no meu Deus que eu tento gravar esse vídeo já, porque a primeira vez não deu certo, tirei minha maquiagem, enfim. Não consegui gravar porque a câmera aí parou, mas enfim, né? Vamos prosseguir, entendeu? Então é isso. Ah, lembrando, se tu não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve, meu irmão, por favor, ajuda aqui a mana, tá? Dê seu like e comenta, compartilha o vídeo aí pra tá me ajudando, tá? E é isso. Vamos pro vídeo. Esse vídeo a gente vai começar pelo olho, tá? Pelos olhos. Vou pegar o corretivo aqui da Natura e vou passar aqui, né? Está aqui a nossa base. E é isso. Nossa base pronta. Agora, eu vou pegar essas sombras assim, ó. Sabe? Eu vou usar as três cores, que são as cores do Brasil, né? E eu vou pegar primeiro a verde. E vou fazer, tipo, como se eu fosse fazer um cut, sabe? Mas assim, bem aqui no canto, ó. Depositando ela. Deixa eu colocar bem aqui. Aqui no canto. Ó. Você primeiro deposita pra depois você esfumar. Não pode querer depositar e esfumar, porque não vai ficar bem viva a cor, não. Vai ficar sério. Entendeu? Ó. Vou pegar esse daqui e esfumar ele pra ficar mais forte. Melhor. Ó. Vou pegar aqui assim. O que mais você pega aqui e tentar passar aqui, ó. Ele é meio que igual uma liga de gato, ó. E eu acho ele ótimo pra fazer cut, sabe? E aí você vai vir, ó. Carimbando ele aqui, ó. E é isso, ó. Então ficou. A gente pega uma esponjinha com cuidado, né? E só vai dando os acabamentos. Fazendo esse meio que cut pra fora, sabe? A gente vai pegar o azul daqui, desse negócio aqui, dessa torre colorida. Eu tô colocando as sombras tudo aqui em cima disso aqui, ó. Tá? Na verdade eu não coloquei, porque... Ai. Foi pra ir. Entendeu? Caiu aí. Aí eu peguei as... E peguei daí, né? Tô pegando e tô colocando agora o restinho aí. Agora, minha gente, eu vou pegar a sombra azul e tentar fazer meio que um delineado, sabe? Só que ele vai começar daqui. Aí você pega um pessoalzinho, tá? Esse aqui já tava um pouquinho de sujinho com o azul, porque eu usei, né, fazendo a make lá. Só que justo essa parte aqui não apareceu. Entendeu? Agora vai aparecer. Se Deus quiser. Agora é só pra esfumar, menina. Não tem segredo não. Esfuma a parte de dentro. Eu vou pegar aqui um pouquinho de contorno. A minha parede de contorno, ela é essa aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar esse que tem uns brilhinhos dourados. Essa daqui é da RK By Kids, tá? E aí eu vou pegar essa e passar bem aqui em cima, ó. Nessa parte onde eu passei o corretivo, sabe? Onde eu... Ok? Pra selar esse corretivo. E ao mesmo tempo, eu já vou vir, ó. Pra juntar e fazer só um esfumado aqui, sabe? Por isso que eu não sei a gente na hora. Eu vou pegar aqui a cola de glitter, tá? Essa aqui é da Face Beauty. Não sei se você já virou usando. Não sei, mas eu vou pegar ela. Vou passar um pouquinho no meu dedinho. Vou passar um dedinho muito. Ó. E vou tirar um pouquinho do excesso aqui na minha mão. Aí eu vou pegar e vou só passar um pouquinho nessa partezinha azul aqui, ó. Entre essa parte azul e essa... Minha... Parte branca. E aí a gente vai colocar um gritezinho aí. Meu, vai colocar um gritezinho. Tá bom? Aqui eu peguei... E eu vou colocar esse aqui dourado. Esse aqui não tem marca. Porque eu comprei ele na China mesmo, na rodinha da China. Sabe que me engano sempre? Foi eu comprei. Eu comprei, comprei... Inclusive, eu comprei um monte. Um monte não. Eu comprei um insete desse que era 5 reais. E olha o montão que tem aqui, ó. Vem 5 reais. Comprei. De repente, até agora não. E tá, olha o grite aqui. O meu não tem pena não, né? E aí, amiguinha? O que é que tu vai fazer agora, hein? Passa a mágoa no teu cotonete. E tu vai fazer uma marcação aqui, ó. Tá vendo? Fez uma marcação, ó. Tá vendo? Dá certo, amiga. Confia, confia e vai. Vai só de uma vez. Bem marcado. E fica lindo, gente. Então depois tu só vai lá no teu banheiro, pega um pouquinho de água e ajeita. E o olho tá assim. Eu vou fazer o outro olho e já volto pra gente fazer a pele, tá bom? Tá bom? Então, eu não sei se vocês entenderam, mas é isso. Eu vou fazer a pele e aí vou fazer a parte de baixo. Depois que eu terminar de fazer a pele. Porque a parte de baixo não tem muito mistério não, gente. É só passar o amarelo. Tá bom? Então vamos lá. E esse ficou o outro lado, tá? Agora a gente vai pra peles. A gente vai colocar o glowzinho, né? Essa bruma aqui é da Glow Low, da Marina Numa Saad. E eu vou usar ela pra aplicar. Aí eu vou passar o liquidacante que eu tenho, que é esse da Nib, né? Fazer o quê? Vou passar ele. Eu gosto dele. Eu acho ele... Eu gosto porque ele dá o grudinho que eu amo. E deixa a base bem... Bem potente, né? Mas difícil de sair, então... Por isso que eu gosto. Eu tô me olhando aqui na... Uma coisa, tá gente? Por isso. Peguei esse pincelzinho aqui... E vou dar uma... Diluída nela, tá gente? Só pra... Ela ficar melhorzinha. Agora a gente vai pro contorno. A gente vai pegar a paleta de contorno, como sempre. Tá quase acabando. E a gente vai contornar, tá bom? E aí, você volta com a esponjinha. Pra tirar qualquer marcação que tiver aí nesse teu contorno, tá? Tá... Ó, tá vendo? Agora... A gente já vem com um iluminador. Vou pegar esse pincel aqui, leve. E vou passar esses três aqui, ó. De uma vez. Vou passar bem aqui, ó. Pra passar no nariz, eu vou pegar esse aqui. Um pouquinho de cada. Passar. Bem aqui, bem aqui. E eu vou dar uma leve cruzadinha aqui na sobrancelha. Ó. E aqui no arco do cubito. Eu tô olhando muito pra cá, porque eu tô me vendo. Agora é a hora do blush. A gente vai pegar essa de tacôzinha bem aqui. Com essa aqui de baixo. Porque essa aqui tem... Essa aqui, ela... Não tem brilho. E essa aqui, ela tem... Só que elas são cores diferentes, sabe? E eu pego as duas. Que eu gosto de misturar. Esqueci de passar. Contorno no nariz. Eu pego a parte mais clara e muito não. E vou fazer um contorno e contornar no nariz, tá bom? Agora, vou clarear minha pele. Que é passar o corretivo. E vou no celular e tudo isso, né? Mas antes, você dá bastante baixinho aqui debaixo do seu olho. Pra tirar toda a marcação que tiver. Qualquer marcação que tiver, você já vai tirando aqui, ó. Coisinha. Eu vou pegar esse pincel aqui. Priscilando nossa pele. Agora a gente vai fazer a parte de baixo do ovo, entendeu? Vai fazer a parte de baixo do ovo. A gente vai fazer um esfumadinho com o amarelinho da paleta. Da... Desse negócio aí. Eu vou pegar um pincelzinho. Pra... Tentar esfumar, né? Bora ver como é que vai ficar. Eu tenho essa paleta aqui da Ludorana, sei lá. Que é a da Neon. Bora tentar pegar ela pra ver se ela funciona bem aqui. Ah, funcionou agora. Ficou assim. Ficou assim. Parece que eu tive pra essa maquiagem. Eu vou fazer um... Um iluminadozinho aqui com dourado, tá? Tô usando esse do meio aqui da boca rosa. É... Agora a gente vai fazer as sobrancelhas e os cílios, tá? Não, calma, calma. Vamos tirar esse pão. A gente pega lá o pincel do corretivo, né? Tira mais o corretivo e vamos tirar o pó. Tá. Tá, agora a gente vai fazer a sobrancelha. Eu vou fazer de um lado e... Já volto aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz o outro, tá bom? Voltei. Já voltei com a boca contornada, ó. Passa o contorno, mas deve passar um lápis de boca, um lápis de olho da cor de contorno, sabe? E já voltei com a sobrancelha e os cílios feitos desse lado aqui. Agora vamos pra cá. A gente vai usar a máscara da RK by Kiss. Essa... Curly, sei lá. Curly. Não sei. Eu amo essa máscara, porque ela tem um pincel, ó. Tá vendo? E... É muito boa. Muito boa. Ó, colega, vocês... Muito lindo o cílios, fica. Eu tô amando. Antes, eu só gostava de usar cílios cortiços. Pra tudo eu colocava em cílios cortiços. Agora eu tenho essa máscara. Ai, ela fica linda. Lindérima. Uh! Uh! Tá, eu vou deixar secar um pouquinho o meu olho. E... Também que tá lagrimando, né? Porque tá lagrimando. E eu vou vir com o... Pra sobrancelha. Tá? Eu vou vir com essa pastinha aqui da Make Pro. Que é uma... Eu não sei de onde é não. Minha mãe que me deu. Então... Nem perguntem que eu não sei. Tá. Sobrancelha feita. Agora a gente vai... A gente... É... Terminar o olho, né? Assim. Ui! Com a máscara, né? Óbvio. Ó. Eu faço dois com nada, tá? Eu espero secar uma... Pra poder vir com a outra. E eu nem faço muito com a outra, não. E vamos de batom. Vou usar esse batom aqui da Mari Maria. Essa aqui é a... Baby Nude. Tá? Da Mari Maria. E aí a gente vai com ele, né? Porque eu quero uma coisa assim... Longe por conta do... Do zoz. E aí... Né? Vou passar um... O gloss. Da Bruna Tavares. E... Enfim. E essa foi a maquiagem de hoje. Uma inspiração... De... De... Copa do mundo, né? Copa do mundo. E é isso, meus amores. Essa foi a make de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Torçam muito pro Brasil. Vou assistir em casa. Eu vou assistir em casa. Mas tá tudo bem. Eu vou torcer da mesma maneira que eu torceria se eu estivesse em outro canto. É... Mas é isso. Se vocês já estão dando a maquiagem de conta aqui... Me perdoem a qualidade de imagem que vocês terão. Porque eu tô gravando com o meu celular. Enfim. Né? Não tenha lá essas condições de comprar ainda uma câmera original, profissional. E... Ainda não deu pra me comprar meu ring light. Porque eu tenho outras prioridades também, né, gente? Eu sou mãe da Ana de Casa. Mas é isso. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau!